Agora vamos mostrar os detalhes do novo Renault Captur que foi testado pela nossa equipe Confira! Como o segmento de SUV vem sendo um dos mais aquecidos do mercado brasileiro, as montadoras não podem ficar paradas, pois a concorrência é grande e quem vacilar, deixa de vender. Pensando assim, a Renault não perdeu tempo e fez uma grande mudança no seu SUV Captur, agora modelo 2022. O novo modelo da Renault SUV está completamente modificado. Ele está com um design muito atraente, chamando atenção a sua frente que mudou completamente. Novas grades, novos faróis em LED, um design que chama muito a atenção do consumidor. E a grande novidade do carro está no motor. Agora é um novo motor, o motor 1.3 Turbo Flex, com 170 cavalos de potência. Bonito por fora, já que vem com um novo e avançado visual bastante confortável por dentro e com muitas novidades tecnológicas, o novo Captur agradou em cheio ao mercado. Com um visual renovado, o carro traz uma dianteira bem diferente, com novas grades e novo para-choque. E na versão topo de linha, os faróis são full LED e um redesenho nas rodas, deixando a aparência mais agradável. Realmente, a grande novidade dessa nova versão do Captur é a estreia do inédito motor 1.3 Turbo Flex, desenvolvido pela Renault com a Mercedes-Benz do Brasil. O novo motor 4 cilindros de 1.3 litros, Turbo e Flex rende até 170 cavalos de potência. Quando movido a etanol e alimentado com gasolina, ele atinge 162 cavalos. O câmbio, ele simula 8 velocidades, tranquilo, uma direção elétrica, dá uma boa dirigibilidade ao carro. O volante tem posição de altura e de profundidade, também facilita para a sua dirigibilidade. O novo Renault Captur chega em três versões, Zen, Intense e Konic, a topo de linha. E todas essas versões são comercializadas com o inédito motor 1.3 Turbo Flex. As mudanças básicas entre as versões estão nos pacotes de equipamentos de segurança, tecnologia e conforto de cada uma delas. E falando nisso, o interior do Renault Captur ganha destaque nesse novo modelo, que tem um interior muito requintado, com um acabamento de primeira e que realça a beleza do veículo. Desde a versão de entrada, o Renault Captur 2022 traz quatro airbags, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, chave presencial com partida por botão e sistema Start-Stop, além de piloto automático com limitador de velocidade. Também de série, em todas as versões, o modelo traz câmera de sensores de estacionamentos traseiros, central multimídia de 8 polegadas para Android Auto e Apple CarPlay e sensor de pressão nos pneus. O destaque da versão topo de linha é o sistema de câmera 360 graus e a partida remota do motor por meio de chave. Mas ela também tem faróis Full LED, sensor de ponto cego com alerta visual nos espelhos retrovisores e o sistema de som prêmio da Griff Bowls. Música Música Música